Abertura 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 Pois é, então Bom dia Estamos no dia a seguir ao dia de ontem O que é sempre bom saber é que Atrás de um dia há um dia a seguir E que no dia a seguir existia um dia anterior É as coisas que vocês aprendem com o canal do Outsider Bom, eu gostava que esta imagem fosse já com a Harley Davidson Não é? Ela continua a arranjar Hoje é sexta-feira Vamos ver se eu recebo alguma informação hoje ou não Enquanto isso, decorrem das mesmas os pequenos projetos cá em casa Ok Aquele projeto ali em cima já está Foi ontem à noite Coloquei nestas prateleiras Ficaram porreiras ficaram niveladas Agora o próximo projeto Agora o próximo projeto é transformar esta antiga mesa de máquina de costura numa mesa numa mesa mais ou menos normal Ou seja, vou tirar toda esta parte de cima e colocar madeira Vou queimar madeira Vou tentar envernizá-la da melhor forma possível Mas, entretanto, vou tirar algumas coisas que estão ali aqui, a ficha de ligação à eletricidade por aí fora Este será o próximo projeto A ficha de ligação 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 Comprou velha, aos anos que ela foi, agora bem, ela teria prédio, ela não tinha 20 anos quando ela não comprou, acho que fosse 20, 20, ela tem 65. Vou buscar a minha moto agora. Vamos lá. Vamos arranhar o áudio. Vamos fazer aqui um... Vai ficar este o bordão do outsider. Já perceberam? Já perceberam? Desculpem se eu andei aqui um bocado aos berros. Vou a velocidade de 100 km por hora. Vamos tranquilos. O meu pai vem atrás de mim com o carro. Eu costumo andar devagar, mas... Vamos no 100 e vamos com calma e com tranquilidade, ok? Para lá. Agora vamos lá esticar aqui um bocadinho a moto. Só um bocado para ver como eu sou. Vamos supor que eu vou em autoestrada e preciso de falar convosco, vou contar qualquer coisa. A minha velocidade de frazeira será uns 140 km por hora. Como vocês podem confirmar aqui. 130, 140. Vou subir mais um bocado. Vou, se calhar... Só para ver mesmo o ruído que faz, ok? É isto que fica assim muito ao do lado. Tenho que fazer muitas vezes. Vários testes especiales, vários testes de áudio. São e áudio é a mesma coisa, mas está tudo. 170 km por hora e não vou aqui aos dentes. Agora o teste é o suficiente. Agora, não sei como é que ficou o áudio. Vou abrandar, vou esperar pelo meu pai, porque o meu pai não gosta de acelerar muito. Ele anda devagar, anda nas suas camas e ele já tem uma certa idade também. E a velocidade de frazeira dele andará a rondar os 60, 70 km por hora. Portanto, vou respeitar isso, já que ele teve a amabilidade de ir comigo no meu carro buscar a moto e ele não está habituado a conduzir o meu carro. Tenho que ter essa amabilidade com ele. Portanto, agora vou aguardar um bocadinho por ele a ver se ele me acompanha. Eu acho que é ele que já vem aí. Não, não é. Por norma, há um ditado que se diz Não faças favores a quem não os pede. Mas eu achei que havia de fazer para uma família. Eu não sei que dia que é hoje. Eu acho que é dia 21. Ou é dia 21 ou 22 de janeiro. Febreiro, febreiro. Desculpem, febreiro. Estamos à altura do carnaval. E o outsider está a fazer um leilão para um zippo. E a pessoa que tiver a licitação mais alta recebe o zippo. Mais uma embalagem, uma recarga de benzina. E como substituição algumas pedras para o isqueiro. E eu pensei quando comecei com esta brincadeira. Brincadeira entre aspas. É uma coisa séria. Estamos a falar de dinheiro. Portanto, estamos a falar de uma coisa séria. Ok? Ainda antes de receber qualquer proposta Já eu tinha recebido Uma Nintendo Wii. Com dois comandos. Com dois jogos. Completamente nova. Em segunda mão. Mas muito, muito, muito bem estimada. Muito bem estimada mesmo. Eu não vou dizer nomes por enquanto. Está bem? Eu depois vou falar com as pessoas. Se puderem dizer os nomes eu digo. Mesmo a pessoa que der mais dinheiro pelo zippo Eu irei dizer ou não. Vai depender da pessoa. Ok? Mas neste preciso momento. Hoje dia 22 de Fevereiro de 2020. A proposta para o zippo Já está em 100 euros. 100 euros. 100 euros. 1 0000 euros. Fiz-me entender? Malta. Obrigado. Obrigado por esta ajuda. Ok? E dou por encerrado este vídeo Já viram que eu tenho outro capacete com outro micro O som não saiu se calhar tão bem como eu estava à espera Mas dá para aproveitar Ainda vou fazer umas experiências com outro microfone E ficamos por aqui Está bom? É um prazer É um prazer amigos contar com a vossa ajuda É um prazer acima de tudo Saber que vocês confiam no Outsider Uma pessoa que vocês conhecem apenas através do Youtube E raríssimos Raríssimos conhecem pessoalmente Ok? Um fucking obrigadão Vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí